Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre bom estar com vocês, muito bom estar aqui de volta, poder entrar na sua casa, conversar com vocês sobre aqueles temas bacaninhas, né? Que informam, que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência todos os dias, aqui na Boas Novas, especialmente aqui no Cabeça Pra Cima. E nosso registro diário de agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que tem tido a visão constante de poder semear no Reino de Deus e tem percebido a Boas Novas como essa missionária capaz de levar o Evangelho a toda criatura. A todos vocês, eu quero lembrar que ainda existem mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus. O que você está fazendo? A televisão é um dos mais poderosos instrumentos que pode levar essa mensagem em qualquer lugar, onde as pessoas estiverem. Vai ficar parado aí olhando? Se você não pode fazer nada, contribua. Envie, envie a Boas Novas que ela chega lá e entrega o amor de Jesus, que ela abençoa vidas. Isso é o que muitas pessoas têm dito e por isso nós temos certeza de estar cumprindo a nossa missão. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, possa atender os desejos do teu coração e te cobrir de graça e de misericórdia em todos os dias da tua vida. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos continuar falando aqui sobre profecias reveladas. Isso mesmo, aqueles sinais que estão lá no livro de Apocalipse e que nos indicam o tempo da vinda de Jesus. O que você acha? Já estamos no fim dos tempos? O rei está voltando? No programa de hoje nós voltamos a falar sobre os sete selos do Apocalipse. Queremos entender o que são esses selos, o que eles significam. Nas últimas décadas nós temos visto aí muitos tempestades, maremotos, terremotos, né? Enfermidades ao tempo todo, um brutal aquecimento global. Qual a relação disso com os sete selos do Apocalipse? Será que existe algum tipo de relação? É o que a gente quer saber também no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já estaremos com os nossos convidados. Muitos cristãos já ouviram falar dos sete selos e os quatro cavaleiros do Apocalipse. Todos eles formam parte da mesma profecia do fim dos tempos. Os cavaleiros aparecem nos quatro primeiros selos relatados na Bíblia Sagrada. Segundo ela, os selos precisam ser abertos para que os juízos, tanto de justificação para os salvos, quanto de condenação para os perdidos, possam ser executados. Estes selos representam as características da nossa época e a propagação do Evangelho no mundo, até o fim da presente era. Para muitos teólogos, o princípio do fim certamente coincide com o início da Grande Tribulação. Foi anunciado pela abertura do sexto selo, quando a ira de Deus começará gradualmente a ser derramada sobre o mundo em que vivemos. Interessante, né? Mas quando a gente fala sobre os sete selos e depois do último programa, muita gente mandou mensagem e falou sobre isso, parece que a gente vai identificar especialmente com a questão dos cavaleiros do Apocalipse. Mais de sete selos vão além dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Tem coisas que a gente precisa entender. Muitíssimo obrigada pelas perguntas, pelo reforço que você mandou para a gente quando falamos do primeiro. E a gente está aqui dando continuidade a esse tema, os sete selos do Apocalipse. E para falar sobre eles, claro que aqui conosco temos Edinaldo Carvalho, conferencista de escatologia, membro da Assembleia de Deus em Madureira. E está aqui, né, pastor querido? Muitíssimo obrigada por ter vindo novamente. Eu que agradeço, querida irmã Celeste. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a Rede Boas Novas, toda a produção, seus diretores, que tem sido braço forte de Deus na Terra para propagar através dessa emissora abençoada, programas desse nível e outros, né, que falam da palavra de Deus, das questões sociais. A Rede Boas Novas está de parabéns. Eu mando um beijinho para a Glorinha e peço a você que pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho, fique aí ao lado, porque infelizmente não poderemos esgotar este assunto, porque a escatologia é algo infindável, mas podemos descortinar alguma coisa para você, com o teu próprio esforço, dar continuidade aos estudos sobre a volta de Jesus. Deus abençoe. Foi uma alegria estar aqui mais uma vez. Vamos estar também com o nosso debatedor, meu querido amigo, que o Celeste vai anunciar. Pode apresentar, pode apresentar. Pastor, professor, teólogo, né, o pastor Nilson, que realmente é um pesquisador também e tenho certeza que muito irá nos ajudar. Vou aprender um pouco com ele, tenho certeza, e todos nós aprenderemos muito com o Espírito Santo. Amém, amém. Aí, né, você já sabe também, conosco, Nilson Santos, querido teólogo, historiador. Nilson, não poderia faltar, especialmente a gente dando continuidade a esse tema. Obrigadíssima, Nilson, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui de volta ao programa, na tua companhia, companhia do pastor Edinaldo, né, palavras carinhosas também, a recíproca verdadeira. E, assim, poder contribuir, né, de alguma maneira também para o crescimento dos nossos irmãos que estão nos assistindo. E o que o pastor Edinaldo falou, pega a Bíblia, pega um caderno, uma caneta, que são muitas informações e, realmente, num espaço de tempo como esse, a gente não consegue abordar tanto, mas a gente pode despertar um pouquinho, né, a curiosidade, o interesse daqueles que estão lá do outro lado de se aprofundar no tema. É verdade, é verdade. E, na verdade, assim, né, entender a palavra de Deus tem que ser uma coisa de todo dia, uma continuidade, a gente precisa ler a palavra de Deus, né. Essa semana eu conheci uma moça, ela tem 19 anos, ela já leu a Bíblia 26 vezes, que coisa linda, né, 26 vezes, né, que ela já leu a Bíblia todinha. Fiquei com uma inveja, disse, olha, uma meta aí, uma inveja santa, né, tem uma meta aí para poder fazer a mesma coisa. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende. E a Bíblia é muito incrível, né, porque é um livro que é assim, quanto mais você lê, mais você descobre. Não tem essa coisa de, não, já leio, já conheço a história. Não, né, a gente vai lendo, vai ouvindo pessoas falarem, por exemplo, explicações como é que vocês trazem, e você relê, e você, de fato, faz uma releitura e uma nova descoberta, né. Isso é muito bom. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir da palavra de Deus, aí com os nossos especialistas, queridos. Vamos relembrar essa questão dos sete selos do Apocalipse, vamos lembrar quais são os sete selos. Pode falar, professor. Bom, antes eu queria ter essa dádiva de ter lido já a Bíblia pelo menos uma vez. Eu acho que eu não consegui ainda, porque muito cedo eu aprendi que a tática é ouvir, depois ler o que ouviu, depois investigar o que leu, depois refletir o que investigou, e depois aplicar o que refletiu. Então, para mim, eu tenho essa técnica e essa prática com cada versículo. Ouvir, ler, investigar, refletir e aplicar. E não deu tempo para fazer isso tudo com toda a escritura. Mas pelo menos aquilo que eu consegui navegar, eu não saio de um versículo enquanto não me senti apacentado. Os sete selos estão ali descritos no Apocalipse, capítulo 6. Inicia com o primeiro selo, que fala da vinda de um homem, de um ser, que veio para vencer a sua arma. É um arco sem flechas. E esse homem, ele dá, na verdade, ele estarta, ele dá continuidade aos demais selos, que vão até os sete. A partir do Apocalipse, capítulo 6, você tem ali todo descortinado os sete selos. Mas os sete selos não aparecem ali pela primeira vez. Se nós formos remontar os profetas, como Jeremias, como Isaías, por exemplo, o Apocalipse de Isaías, que é o capítulo 24, fala de elementos similares ao que a narrativa da abertura de alguns selos. Então, na verdade, aquilo que vai acontecer no tempo do fim, quando o Senhor trará juízo à terra, na verdade, foi proposto e profetizado já pelos profetas de Israel. Portanto, muito daquilo que Jesus revelou a João, o Espírito do Santo também já havia revelado aos profetas. De maneira que o livro do Apocalipse é o final, é o gran finale. O Apocalipse é como se fosse a apoteose. É como se fosse a resultante, é o escatom de Deus, trazendo um desfecho, que é, na verdade, um processo de transição para um outro momento. As pessoas entendem mal o Apocalipse. Primeiro, pensam que João é o autor, não é. O autor é Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1, versos 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que mostrou a João. João é apenas o editor, que mandou para as sete igrejas e também para nós, o que é, o que será, o que há de vir. Portanto, e as pessoas têm medo do Apocalipse, pensando que é algo final, fatal, não é. É algo de transição para o novo momento que há de vir, que é o milênio governado por Jesus Cristo na Terra. Trata-se do sétimo dia milenar. Uma vez que o homem já concluiu os seus seis dias, que são seis mil anos, de Adão até hoje, transcorreram-se seis milênios, ou seja, seis dias para Deus, e agora estamos na expectativa do sétimo. E a transição entre o sexto e o sétimo é exatamente o desfecho escatológico, cujo livro central, que acondiciona toda a profecia, é o Apocalipse. Portanto, os selos, na verdade, e o abrir dos selos, é o ato de que Jesus, o único achado fora do céu e fora da terra, está lá no texto, capaz, no Apocalipse capítulo 4, capaz de descortinar, abrir a porta, abrir o momento histórico, divino e histórico, ou seja, divino e humano, para esse desencadear de fatos concretos, objetivos, reais, metafísicos e físicos que acontecerão no planeta Terra, para que esse sistema de transição venha por intermédio de um julgamento. A Terra será limpa, limpa, para que o milênio de Jesus Cristo aconteça numa perspectiva de o reino estar sendo cumprido, também como demonstram os profetas. A terra será limpa, a camada de ozônio será recomposta, os rios serão limpos, os animais ferozes perderão os seus instintos ferozes, o homem não aprenderá a arte da guerra, os elementos da guerra se transformarão em arados e rélias para agricultar a terra, um novo momento, e esse novo momento, ele é após esse período que virá com o período tribulacional que começa com a abertura dos selos, ou seja, aos selos, é na verdade uma autorização para que isso aconteça. Tanto é que no capítulo 7, Jesus diz assim, olha, aos quatro anjos que estão nos quatro cantos da terra, não danifiquem ainda, não soltem ainda sobre a terra os ventos, até que nós tenhamos preparado um grupo de homens, judeus, castos, não habituados a mentiras, que acostumados a falar a verdade, esses homens terão trabalho na terra, no período dessas grandes tribulações que se abaterão sobre a terra. Então é Jesus que tem essa autoridade para descortinar os selos, abrir os selos, abrir a porta, autorizar esses últimos acontecimentos. E ele só fará isso, só abrirá esses selos, a partir do momento que ele já estiver novamente entre nós? Não. Não. A outra pergunta, vamos por enquanto ficar só com o não pontual, a outra questão é, a grande tribulação, ela acontecerá depois de todos os selos abertos, ou ela é parte integrante, ou ela acontecerá em um desses selos? Porque a gente acabou não sendo didático para dizer o que é o primeiro, segundo, terceiro, tal, quarto selo. Isso é uma pergunta muito contínua, eu recebi várias, por isso que eu gostaria que a gente pudesse sistematizar e dizer o que é cada um deles. Várias pessoas pediram que a gente insistisse nessa pergunta para vocês. Tá? Mas, ó, ele não deixou você falar nisso, eu vou para o intervalo só para ser obediente, e aí a gente volta, e eu vou insistir na pergunta, tá? Quais são os sete selos na sua sequência? Tá bom? Vou para o intervalo. Isso aí, nós estamos hoje conversando novamente sobre os sete selos do Apocalipse, dando continuidade a esse tema. Nilson, você pode, por favor, atender os nossos telespectadores e responder quais são os sete selos do Apocalipse. Quais são os sete selos? Vamos lá. Eu vou aplicar aqui a minha interpretação, porque o pastor Adinaldo, ele fez de uma forma bastante precisa a linha de interpretação que é conhecida como dispensacionalismo pré-tribulacionista, pré-milenista, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação, existe a questão das dispensações, uma forte diferença entre Israel e igreja, e também a questão do milênio, como sendo mil anos literais que vão acontecer, que vai ainda acontecer no futuro. A linha que eu utilizo é pós-tribulacionismo a milenista, então estou aqui para fazer o contraponto aqui. Então, os seis selos. Como que eu apresentei no outro programa a forma que eu entendo o livro do Apocalipse, que é a forma que a minha escola de interpretação entende, que não deve ser lido de uma forma cronológica, no sentido sequencial, mas através da literatura hebraica, o método chamado paralelismo, em que a história é contada diversas vezes, e cada vez que ela é contada, novas informações vão surgindo, então o livro do Apocalipse não estaria dividido de forma sequencial, mas em blocos, em sessões, onde à medida que você vai chegando próximo do último capítulo, você vai tendo uma culminância. Nesse aspecto, eu fico mais ou menos dentro de uma linha de interpretação, conforme foi colocado no programa passado, quando você apresentou a questão perguntando se os selos já estão abertos, acontecendo, então eu entendo da seguinte maneira, os selos, eles contemplam toda a história, João, no caso, ele escreveu, narrando o conflito que vai desde o Éden, da descendência, da semente da mulher, contra também a semente, a descendência da serpente. Esse conflito que vai atravessando toda a história vai tendo, cada vez mais, uma intensificação até chegar a um ponto de culminância. Portanto, os selos, dentro até mesmo de alguns autores pré-milenistas, os selos, eles abrangem a história, o conflito entre os filhos de Deus, aqueles que temem o Senhor, que guardam seus mandamentos, contra aqueles que não guardam. Então, nessa perspectiva, os selos, eles já estão evidentes através das guerras, através das fomes, através da morte, você vai vendo sinais acontecendo ao longo da história, os governos totalitários, você vê aí no século XX, o socialismo, você vê o nazismo, o fascismo, tudo isso vai demonstrando o poder bélico, o poder de conquista, a morte, a fome, como resultado, exatamente, do homem que não recebe, que não aceita o Evangelho. No último programa, o pastor Ginaldo, ele colocou a questão do cavaleiro branco como sendo o anticristo, e eu não disse quem seria o cavaleiro branco, eu apenas apresentei as possibilidades, e ele colocou um termo dizendo que o cavaleiro branco, indubitavelmente, é o anticristo, mas existem vários outros teólogos, assim, homens piedosos, homens santos, exegetas, como doutor Russell Shedd, como, por exemplo, Matthew Zenry, como comentarista bíblico William Hendricks, e vários outros que têm uma visão diferente, e aqui não vai dar para a gente ficar explicando, a questão de ser o Cristo, e tem outros textos que eles vão apresentando, mas eu gosto muito da ideia de um autor chamado Simon Kistemaker, que ele vai dizer que o cavaleiro branco, ele parece ser exatamente o Evangelho, conforme você pode ver lá em Mateus 24, quando diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, então virá o fim, e há exatamente o homem que nega o Evangelho, as consequências vão acontecendo, as guerras, as fomes, tudo isso, vão se tornando reais, exatamente porque o ser humano rejeita o Evangelho, porque o Cordeiro que está entronizado, conforme Apocalipse 5 e 6, é ele que tem autoridade para abrir os selos, e agora ele está sentado no trono, e ele está regindo a Terra, então a abertura dos selos diz o seguinte, que toda autoridade foi dada a este Cordeiro, que toda autoridade é essa, nós devemos lembrar que no Antigo Testamento, as nações, elas estavam debaixo de trevas, debaixo de escuridão, somente Israel tinha a luz do pacto, da aliança, então quando Cristo veio, a sua primeira vinda já começa a desfazer as obras de Satanás, eis que via Satanás caindo como raio, eis que Satanás foi amarrado, o valente foi amarrado, eis que chegou a hora de ser expulso Satanás do céu, e quando for erguido atrairei a todos a mim, então o poder de Satanás ele começa a ficar minado, a partir da primeira vinda de Cristo, Paulo lá em Colossenses ele vai dizer que com a crucificação de Cristo, Satanás foi colocado sob vergonha, sob ignomia, foi exposto, foi derrotado, a ascensão de Cristo dá um golpe fatal em Satanás, porque Cristo sobe, aquela criança que o dragão queria devorar, essa criança se tornou um homem, foi arrebatada, subiu, está no trono reinando, e agora Satanás foi precipitado, foi expulso do céu, porque não há mais lugar, desce o promotor e sobe um grande advogado, e aqueles que estão sofrendo a perseguição por rejeitarem o Evangelho e perseguindo os santos, aqueles que estão morrendo, eles estão na presença do Senhor, como mártires, estão governando, reinando com Cristo num reino espiritual, que é o reino onde está assentado o Cordeiro Santo e todos aqueles que foram decapitados por causa do testemunho, então eu entendo que a grande tribulação é exatamente a soltura de Satanás, Satanás ele está preso não para que haja um reinado de paz na terra, ele está preso exatamente para que ele não engane as nações, para que o Evangelho possa atingir o seu objetivo em todos os lugares e ser vitorioso, quando acabar o tempo do Evangelho, Satanás ele é solto para enganar as nações, aí vem a grande tribulação, onde os selos eles vão se intensificar até chegar a uma culminância, então o último selo que é o sexto selo, mostra exatamente o que? a lua ficando vermelha, o sol escurecendo, as estrelas caindo do céu, totalmente parecido com o que? Com a visão de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, que quando fala quando Cristo vier, o sol vai escurecer, a lua vai ficar vermelha, a estrela vai cair do céu, segundo a Pedro 3, também 16, vai dizer a mesma coisa, que por ocasião da volta de Cristo, terras e céus serão abaladas e aqueles que estarão serão destruídos. Perfeito. Bom, vai para o enderval ou não? Não, 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 pois é, porque agora foi ele, né, mas o sol pegou aí, foi embora. eu sinceramente, sinceramente, eu respeito os teólogos, bebam em algumas fontes também, com esse pensamento de muitos, os alegoristas lá do segundo século, e muitos que seguem essa interpretação, tem todo o direito de pensarem o que quiserem, mas nós não podemos deslincar os elementos da profecia dos fatos históricos. Um homem nascido há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, por exemplo, os teólogos pós-reforma, logo depois da reforma, eles não teriam um elemento que hoje eu tenho para entender as escrituras, a história e o seu cumprimento. Dizer que o diabo está preso, deixa eu fazer uma pergunta para você, que está em casa, você acha que Satanás está preso, meu filho, minha querida ouvinte, minha outra espectadora, você acha que tudo isso que está acontecendo no planeta Terra não tem a ação diabólica? Eu queria responder pelo telespectador esse sentimento, porque quando o Nilson fez esse comentário, caramba, é uma sensação assim, meu Deus, se o diabo está preso, nesses tempos, com tudo que a gente está vivendo, com toda a pressão, com toda essa questão, o que é isso? Eu não quero estar aqui, quando ele não soube. O diabo será preso no Apocalipse, capítulo 20. A gente tem que entender que a prisão de Satanás, na perspectiva milenista, muito mal compreendida, é para não enganar as nações. A ideia é poder restrito. O próprio Jesus fala que o valente foi amarrado, ele falou que viu Satanás caindo como o raio do céu, ele disse que Satanás foi expulso, que o valente está preso. Isso é a uniciência da manifestação divina. a cruz de Cristo. Olha só, como é que Satanás está preso? Quem é que engana as nações? Não engana mais, o Evangelho cumpre o objetivo. Os demônios estão enganando as nações por eficiência de quem? Judas, Pedro, Fá, que os bondes estão presos. Não é nesse sentido, querido pastor. Agora, falou também que eu afirmei no programa passado, que o cavaleiro branco do cavalo branco do Apocalipse 6 era o anticristo. E eu reafirmo. Não tem nada a ver com o cavaleiro do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Eu acho que você está olhando já ali, porque posso continuar? Eu não falei que é o mesmo, não. Eu queria dar a minha lógica aqui. O senhor pode colocar a sua lógica. Eu não tenho a pretensão de que a gente conclua. Eu não tenho, só quero deixar claro para o nosso telespectador, que eu não tenho a pretensão de concluir essa questão que um ou outro esteja com o arco. É o que a gente quer provocar, exatamente apresentar linhas diferentes para a sua reflexão e para a sua pesquisa. Por exemplo, o cavaleiro do Apocalipse do capítulo 6 e do capítulo 19, sobre o qual não há dúvida, o cavaleiro do capítulo 6 é visto na Terra, enquanto o do 19 é visto no céu. Primeira diferença. O primeiro está armado com um arco em sua mão, enquanto o segundo traz uma espada em sua boca. A espada nós sabemos, é a palavra. O primeiro recebeu uma coroa de poderio, enquanto o segundo traz consigo muitos diademas. O primeiro é visto sozinho, do capítulo 6, e o segundo, do capítulo 19, está acompanhado de um exército. O capítulo 6 fala apenas de um cavalo branco. O capítulo 19 fala de muitos cavalos brancos. O cavaleiro do capítulo 6 não é identificado, é anônimo, enquanto o cavaleiro do capítulo 19 tem quatro nomes, fiel, verdadeiro, a palavra de Deus, o nome misterioso. No capítulo 6, o cavaleiro aparece indicando a tribulação, ao passo que do capítulo 19 aparece no fim da tribulação, exatamente quando essa perspectiva da parousia da chegada de Jesus Cristo. Isso está aí no meu livro, especificando exatamente a diferença entre as características do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, do capítulo 6, e do cavalo branco do capítulo 19, que é Jesus Cristo. Observe também que o cavalo branco do capítulo 6, logo em seguida vem o cavaleiro do cavalo vermelho, no segundo selo. E o que diz o texto do Apocalipse, capítulo 6? que é dado a este cavaleiro uma espada para tirar a paz da terra. Já houve guerra na terra? Claro que houveram muitas guerras na terra, muitas guerras, mas o mundo hoje está armado, estabelicamente estruturado para as futuras grandes guerras. a terceira e a quarta guerras mundiais já estão preparadas geopoliticamente, porque as guerras do passado eram com catapulta, óleo fervente, bazuca, tanques rudimentares, agora não. A tribulação implica guerras letais, de mortandade em massa. Na época das guerras anteriores, a população mundial era de um bilhão, um bilhão e duzentos, um bilhão e quinhentos milhões de habitantes. Hoje a população são de sete bilhões. As guerras futuras que trarão a grande tribulação são guerras baseadas na tecnologia. Quando a gente pensa na guerra lá, Hiroshima e Nagasaki, a gente vê a destruição das pessoas, a forma como elas são destruídas. O Apocalipse diz que o céu vai se enrolar e que as estrelas do céu vão cair na terra. Que estrela? Se uma estrela do céu cair na terra, acabou a terra, o planeta Terra. Que estrelas são essas? Está lá em Apocalipse, em Isaías 24. Olha o que Isaías 24 fala. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Observe que não fala nos céus. No hebraico não existe céu no singular, só céus no plural, que é chamayim. Quando o texto de Isaías, que é a escritura antiga, fala céu, é porque é no céu atmosférico, é na órbita da terra. Hoje, o que é que está presente na órbita da terra? Satélites. Os satélites são estruturas altamente adequadas à questão das guerras futuras. Elas serão utilizadas esses satélites para que as nações por intermédio dessa tecnologia possam ter poder gigantesco de identificar o que já está distribuído por aí. E destruição. Agora, Jesus vai limpar a terra, o ar na terra. Essas hostes não são só espíritos, não. Pode ser uma hoste de soldados, pode ser hostes de animais, são hostes tecnológicas que estão ao redor do planeta Terra exatamente para urdir e estruturar as próximas duas guerras mundiais. Isso tudo debaixo do controle de Deus, mas com o recrudescimento de Satanás que inspira as nações para uns matarem-se uns aos outros. É o cavaleiro vermelho. Só que esses selos, apropriadamente, ou seja, definitivamente, ainda não foram estartados. Tudo isso que aconteceu até agora, guerras, pestes, é o preparo, é o ambiado. As coisas não acontecem no planeta Terra de uma hora para outra. Para que isto venha a acontecer, é necessário um cenário prévio. Por exemplo, nós estamos aqui, querida Celeste, num cenário, não foi? Quanto trabalho já tem aqui antes de iniciar esse programa? Os câmeras de prontidão, o belo painel mostrando o Rio de Janeiro, eu creio que não está mostrando a ciclovia, mas está mostrando o Rio de Janeiro e outros ambientes de Brasília, etc. Muito bem. Isto foi feito com antecedência. Tudo que vai acontecer na Terra, que vai estartar a grande tribulação, tem uma precedência. Os cenários têm que estar prontos do ponto de vista demográfico, já alcançamos o número, 7 bilhões. Do ponto de vista tecnológico, a tecnologia já está pronta. Do ponto de vista abélico nunca, e nem na história mundial, a indústria abélica teve tão proativa, tão célere e tão competente como nos dizem. Não tem crise na indústria abélica. Então, o cenário, a disputa sobre Jerusalém, que envolve tanto conflito no Oriente Médio, a questão dessas ditaduras disfarçadas na América Latina, que já estão se aliando ao Islã e também a essas forças que vêm por intermédio de Satanás inspirar as nações para que haja o grande conflito do Armagedom, que toda a terra irá participar direto ou indiretamente. Embora o cenário do Armagedom esteja sim conscrito na geografia bíblica do Oriente Médio, os efeitos da ação do anticristo, que já pode estar entre nós, será em toda a terra, como diz o Apocalipse capítulo 13. a toda a terra irá adorar o anticristo. Isso é uma coisa real e muito notória nos nossos dias. Pois é, eu tenho uma certeza de que ainda falta um pouquinho para Jesus voltar, que é a questão de que ainda existem dois bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E ele afirma para a gente que ele só vai voltar quando todos tiverem ouvido falar dele, tiverem conhecido Jesus. todas as criaturas tiverem ouvido falar de Jesus. Gosto muito de você. Te admiro muito. Mas esse versículo é Mateus 24, 14, que diz que este evangelho do reino será pregado a toda criatura para testemunho de Jesus, do evangelho, e aí virá o fim. Isto não é para a época da igreja. Isto aí já se cumpriu. Celeste. Isto aí já se cumpriu, querida Celeste. Nilce está puxando brasa. Entendeu? Olha só. Está estecalado. Pastor, olha só. Faça o seguinte, eu proponho um programa especificamente para esse tema. Perfeito. A gente vai fazer porque eu acho que é muito interessante. O trabalho que a igreja tinha que fazer já fez 2 mil anos de evangelho. Será? Eu vou provar. Será? Eu provo isso. Está certo. Paulo, está encomendado. Eu quero um programa para falar sobre isso. Para falar sobre isso. Porque, sabe, Nilson, eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo, mas eu quero voltar contigo porque eu queria entender a partir de você e depois o Pastor Ginaldo fala também. Mas o que é o Anel de Fogo? E o que é que ele pode ter a ver com essa questão dos selos do Apocalipse? Ele é já um dos elementos do sexto selo aí presente. Há pouco tempo a gente ouviu falar na lua de fogo, ela aconteceu, as pessoas... Desculpa, a lua de sangue, né? A lua de sangue tem a ver com o sexto selo do Apocalipse? Como é que a gente pode perceber os sinais de cada um desses selos sendo abertos? Podemos ver ou não já agora os sinais do fim dos tempos? Intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima As profecias reveladas no Apocalipse elas nos dão a entender, nos dão a perceber os sinais da volta de Jesus, né? Muitas pessoas afirmam, muitos estudiosos, historiadores têm afirmado, né? Que essa questão aí dos maremotos, dos terremotos, das epidemias que têm acontecido, até hoje a gente tem a questão do Zika vírus que de repente surge de uma forma de fato desconhecida, né? Que assustando o mundo com a presença e o não conhecimento do que ele pode acarretar, né? Isso poderia ter relação com a questão do fim dos tempos, o sexto selo, especialmente essa questão do anel de fogo. Nilson, o que é o anel de fogo? Pode ter relação? Então, o que é falar? Porque assim, eu tenho uma interpretação que eu não consigo ver, pegar textos bíblicos e ficar olhando para o que está acontecendo e ficar fazendo isso aqui é isso. Mas Nilson, a Bíblia foi escrita para homens. Só um momento. Só um momento. A questão é de princípios. O livro do Apocalipse foi escrito por uma igreja que estava sofrendo, que estava recebendo perseguição. João estava ali através das cartas consolando essa igreja, exortando a igreja a permanecer firme e fiel porque o Senhor daria vitória. E vitória não é guardar, não é não deixar morrer porque a morte para o crente é lucro. Porque aqueles que morrem na perseguição, aqueles que morrem diante do testemunho, a própria palavra ser testemunha, no grego, é ser mártir, é morrer pelo Evangelho. Então a questão da lua de sangue, todas essas questões cosmológicas, são sinais. São sinais que vão se aproximando do fim. Mas nós precisamos entender, é o que volta a dizer, que o livro do Apocalipse, ele abrange toda a história da humanidade. Ele trabalha com significados, com princípios, que à medida que vamos chegando próximo do fim, ou seja, próximo da volta de Jesus Cristo, esses sinais vão se intensificando. A questão dos terremotos, você vê que hoje as escalas são maiores, o número de terremotos, as proporções, são maiores do que há séculos atrás. Da mesma maneira, as guerras, conforme o pastor Ednaldo que colocou, hoje o poderio bélico é muito maior do que no passado. O que isso vai mostrando? Que o cenário vai sendo feito para uma culminância. Isso não significa que os selos não estejam abertos e que as vidências, que os sinais, já estejam aparecendo. Porém, haverá uma culminância, algo final, que vai ser o derradeiro, vai ser o ponto final da história. Terça-lonicenses, tem uma coisa bastante interessante que nos ajuda a entender o seguinte, a igreja estava passando por tribulações. Segundo a Terça-lonicenses, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estás sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê uma paga tribulação aos que vos atribulam, ou seja, aos perseguidores, agora vai dizer com relação à igreja, e a vós outros, que sois atribulados. No caso, foi no pai igreja que estava sofrendo perseguição. Aí, juntamente conosco, Paulo se inclui, porque ele acreditava que isso ia acontecer com ele, quando do céu se manifestar algo visível, algo que não é escondido, não é um arrebatamento secreto, algo visível. Todas as palavras para a vinda de Cristo, parousia, epifania, apocalipse, é revelação, é uma manifestação. quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, não tem como ser visível isso, gente, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando você vai ler, por exemplo, 2 Pedro, só vou ler um versículo só, ele vai dizendo acerca das pessoas que falam que Jesus não vai estar voltando, está demorando, aliás, começando a dizer que um dia é como se fosse mil anos, um dia é um ano como se fosse um dia como um ano, mil anos como um dia, tal. Ele vai dando essa explicação, ele vai depois dizer o seguinte no final, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santos procedimentos e piedades, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Então o texto é muito claro, quando você lê Mateus 24, lê o Mateus 24 todo, há uma pergunta que é feita, quando é que o tempo seria destruído? E há outras duas perguntas, quais são os sinais da vinda e quando será a consumação dos séculos? Todo o Mateus 4 vai falar acerca do quê? Da destruição do tempo de Jerusalém, o juízo de Deus sobre Israel por ter negado o Messias e o juízo final, que é de escala global. No final, você vê claramente que vai dizer assim, Mateus, e depois que o Evangelho do Reino foi pregado a todo mundo, depois das tribulações daqueles dias, aí vai dizer de um grande sinal no céu, não é um sinal secreto, não é nada escondido, um sinal no céu, visível, audível, aí vai dizer o seguinte, que a lua vai ficar vermelha, que o sol vai escurecer, terras e céus sendo abaladas, não tem como ficar vivo. Nesse dia, a igreja sobe para encontrar com Jesus e quem fica, fica para ser destruído, não há um texto bíblico, eu desafio qualquer teólogo, não há um texto bíblico que mostra claramente a igreja subindo e depois seguindo os sete anos de grande tribulação. Isso só foi... Dizem que aquela lua de sangue que o outro dia estava porém, não tem nada a ver. Haverá no último dia, no juízo final, quando Cristo descer, trazendo... Cristo desce, a igreja sobe para encontrar com Cristo. Não sobe para encontrar, para vir de sete anos. Isso é doutrina de sete anos de grande tribulação. Isso foi inventado por John Nelson Durbin em 1830. A igreja nunca acreditou nisso. Não há um texto bíblico que fala de um arrebatamento pré-tribulacional, de uma vinda secreta de Jesus. Isso não existe na Bíblia. Meu Deus. Perco até o apetite. O desafio está feito. Mostra aí. Que desafio? Não tem desafio aí. Um texto que mostra a igreja subindo. No século XIX, que inventou o arrebatamento não dispensacionalismo. Secreto. Arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto. Paulo, lá em 1 Coríntios, com o soar da última trombeta. A igreja estava na terra, a última trombeta. A última trombeta. Qual é a última trombeta? A última trombeta. Do apocalipse? É a mesma. Trombeta de Deus tocada por anjos. É a mesma coisa. Trombeta de Deus tocada por anjos. Gente, fazer malabarismo de que uma trombeta é de Deus e que outra trombeta é de anjos? Não, meu filho. Você tem que ir na cultura judaica. A festa das trombetas, elas são tocadas em Israel em dois dias. Num dia toca-se a primeira trombeta, no segundo dia toca-se a segunda trombeta. A primeira trombeta já foi tocada lá em Êxodo, capítulo 19, versos 16. E a última trombeta é a que Paulo se refere que será do arrebatamento dos santos. Para ficar no céu. Primeira Coríntia, então depois você vê, primeira Coríntia, capítulo 15, versos 51 e 52. E para consubstanciar, primeira Tessalonicenses 4, capítulo 4, versos 16. Agora você perguntou e ele deu uma escapulida da questão do anel de fogo. Eu quero responder você. Por favor. E do círculo de fogo. Os círculos do fogo, ou chamado de anel de fogo, o círculo do fogo, é exatamente uma falha geológica que existe, existe, em função do ajuntamento, da conexão das sete calotas polares, das sete calotas da Terra. As sete grandes placas tectônicas formam uma falha geológica em todo o planeta, que será o grande terremoto previsto pelos cientistas americanos, europeus, russos, e também anunciado na Bíblia, porque haverá grande terremoto no selo 6. 6. O grande terremoto que vai acontecer no planeta inteiro, mexendo a Terra para que todo o outeiro coloque-se abaixo, porque não haverá outeiro maior do que o de Jerusalém. Isso não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do poder que Jesus estará em Jerusalém e estabelecendo o seu milênio, depois de estar vindo julgar as nações. Muito bem. Então, outra coisa, a culminância que o pastor Nilson se refere é a 70ª semana de Daniel. Mal interpretada. A culminância que ele se refere é exatamente os dias de angústia de Jacó, do capítulo 30 do profeta Jeremias, que fala que nesses sete anos serão anos de angústia para Jacó. Jacó é Israel. Exatamente no período em que o povo judeu, por não reconhecer o Mashiach, o Messias, na pessoa de Yeshua, Jesus Cristo, haverão de serem purificados e apenas um terço da população judaica vai ser preservada para entrar no milênio com Jesus como sendo a nação superintendente do reino de Deus no período milenar. Perfeito. Portanto, querida Celeste, o círculo do fogo, as luas de sangue, a tetra de solar, a tetra de lunar, o calendário bíblico, ele é baseado no ano lunar, não no ano solar. Deus estabelece marcação das estações, Deus manda sinais nos astros, mandou a estrela de Davi para anunciar a chegada de Cristo, Deus mandou o arco de Noé para pactuar que não haveria de destruir a terra por água, Deus mexe com os astros para dar sinais aos homens, as quatro luas de sangue que são estabelecidas em Pessa, em Passover ou Páscoa, elas já se cumpriram as quatro, a última foi no ano passado, essas luas de sangue estabelecem a contagem do tempo para estar, por exemplo, nós estamos esse ano no ano do jubileu para Israel, alguma coisa acontecerá ainda este ano até setembro em Israel, ouça o que eu estou lhe dizendo, Deus nos últimos quatro, cinco jubileus fez algo com relação ao povo judeu para lhe restituir a terra, para construir o templo para que Jesus possa voltar, hoje Israel só está dependendo do Harabait, que é o monte do templo para a reconstrução do templo que já está praticamente pronto, pré-moldado, os artefatos já estão prontos. Na perspectiva do senhor, a lua de sangue, essas manifestações, é essa lua descrita no sexto selo ou não? não, 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 não. O sexto selo, o sexto selo, as luas vão se, vai ficar com cor de sangue e o sol vai escurecer, é exatamente quando foi estartado o período tribulacional, isso está lá em Isaías, no capítulo 24, pode ler lá no capítulo, no apocalipse do profeta Isaías, Eu entendo que as luas de sangue sejam esse texto, mas eu entendo que é o último dia. Uma coisa é a marcação, a outra coisa é o desfecho do céu quando houver realmente esse grande desfecho. Por exemplo, está para chegar aí, daqui a pouquinho, a guerra de Gog e Magog. Na guerra de Gog e Magog, a humanidade vai ver, vai presenciar, fatos aparentemente sobrenaturais. Deus vai intervir diretamente nas montanhas da Judéia para fazer uma sepultura para Gog nas montanhas da Judéia. A Rússia está se aliançando com o Irã, com a Síria e com os países de fundamentalismo islâmicos. E qual é o alvo disso aí? Israel. Israel será invadido daqui a pouquinho. Essa estrutura já está pronta. Viu Nadigaon? Já vem acontecendo. Viu Nadigaon? Disse na sua profecia no século XVIII em 1743 ele falou assim, olha, quando a Rússia tomar a Crimeia, isso ele falou em 1743, quando a Rússia tomar a Crimeia, disse aos judeus, já podemos estar ouvindo os passos do Messias. Olha. Pois é. Isso aí ele não falou a profecia dele, isso ele estava lendo o Gênesis em hebraico e descobriu lá. E quando a Rússia tomar Istambul, que é Constantinopla, o Estreito de Bósforo, coloquem as suas roupas de sábado, porque já podemos ouvir seus passos. Hoje a Rússia e a Turquia estão em rota de colisão. E a qualquer momento a Rússia vai tomar o Estreito de Bósforo, porque ao acesso da Rússia ao Mar Mediterrâneo, só pode ser por Bósforo, Marmara, Estreito de Dardanelles, para chegar ao Mediterrâneo, para chegar à Síria e ao Líbano para atacar Israel pelas montanhas da Judéia. Perfeito, olha só, a gente, tá aí, os sinais eles são claros, os sinais são absolutamente claros, e a gente tem falado aqui nessa questão dos selos do Apocalipse, mas a Bíblia também nos ensina que Jesus chegará como ladrão, quer dizer, que ninguém sabe esse tempo, nem o dia, nem a hora, embora estejam os sinais no Apocalipse, a gente... O tempo sabe, a gente fica querendo... A época sabe, não o dia. A gente fica querendo aí o que que é, o que que é, quais são os sinais, né, vai acontecer agora alguma coisa que nos diz que Jesus está voltando, porque a gente quer quase que identificar esse momento da volta de Jesus, né. Celeste, quando você chega num lugar, o que que chega primeiro? A sua sombra. É, é verdade. Então as sombras desses acontecimentos já estão entre nós. Agora os sinais propriamente ditos, guerra contra guerra e tal, isso aí vai ser estartado, que é a culminância falada, eu concordei com a culminância, essa culminância vai acontecer, né, que é exatamente quando foi estartado o início do primeiro selo. Por exemplo, eu creio que o anticristo já está entre nós, mas ainda não revelado. Perfeito. Esperando o momento da sua... Paulo fala isso em 2ª Tessalonicense, capítulo 2. Pastor, já estourei 5 minutos. Desculpe, querida. Eu tenho que cortar, tenho que ir para o intervalo e a gente voltar para o nosso... Despedida. Momento final e despedida, né. Eu ainda quero que vocês me digam se vai ser possível a gente saber com exatidão os eventos que marcam a abertura dos selos. Já aqui, né, vocês até têm opiniões diferentes. Os selos já estão abertos e já estão acontecendo. O senhor tem afirmado, não estão abertos, não. Eles ainda estão... Ainda vão acontecer. A acontecer. Vamos lá para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, né. A gente aqui é ansiosos para perceber cada vez mais os sinais da volta de Jesus. Será que é possível ver isso com exatidão? Esqueça a pergunta. A gente ainda vai deixar a linha aberta. Eu hoje só tenho tempo para agradecer a presença e participação de vocês e despedida. Nilson. É, quero agradecer a oportunidade, né, e resumidamente falar que eu creio dessa maneira, né, que os sinais estão acontecendo. Próximo da volta de Cristo vão se intensificar. E o sexto selo, no meu ponto de vista, é a culminância, né, a volta de Cristo que traz destruição. E aqueles que sobem para ficar com cordeiros que ficam para serem destruídos e ressuscitarão para o juízo final. Sexto selo já está aberto? Não, porque eu vejo o sexto selo como o dia do juízo, o dia do Senhor. Ok. O dia da vingança de Deus. Então, os eventos estão descritos aqui no sexto selo, é impossível ficar alguém vivo. Não tem como, estrela caindo, não tem como. Acabou seu tempo, Nilson, acabou seu tempo. O primeiro selo será aberto com o advento do anticristo. Quando o anticristo estiver revelado na Terra, eu creio que ele já está manifestado, já está vivendo entre nós, já pode ser um líder mundial aí, incubado, não é? Mas ele vai se revelar. Roma, a besta que vem da Terra, o falso profeta, irá dizer, esse é o cara, e esse trabalho do ecumenismo já está sendo plantado por Roma. E a partir desse homem manifesto o anticristo, aí virá a guerra, virá a fome, virá a peste, virão os grandes terremotos, as almas dos decapitados reclamarão com o Senhor, Senhor, está na hora, e o nosso sangue, e por aí haverá todo um descortinar. O livro escatom tem toda essa cronologia, peço licença, querida Celeste, para dizer que você pode ter acesso a isso, que é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, também dos melhores pensamentos da Universidade de Dallas. portanto, agradeço a esta oportunidade, e me identifico com a minha fé, com aquilo que eu creio. Muito obrigado pelo comercial, é isso? É, é isso. Por isso, falou baixinho. Obrigada pela presença, participação de vocês, obrigada a você que está em casa, também conosco, e se você quiser que a gente continue nesse tema, pode mandar seu e-mail, pode mandar sua sugestão, manda suas perguntas, e aí a gente pode dar continuidade. Fica na paz, e com a boa música do Marcos Kinder. Paz. Não vá dizer que o sol não vem mais A tempestade sempre passa Quem é feliz Não vai fugir Tá na alma Tá no peito Tá na cara Não tem jeito Tá no corpo Tá na mente Vem de dentro Tá na gente Não vai Não vai